Deixa eu te falar Essa quarentena vai me endoidar Todo mundo sumiu Vocês podem entrar, podem entrar, podem entrar Sei que vocês dois tão querendo sair Mas aqui dentro não dá pra divertir Eu vou lhes ensinar, nós vamos preparar Lá vem as mãos pra começar Então liga o fogo com cuidado Coloca a panela, agora vamos temperar Põe o azeite e o tempero O quinoa e o corante E água nós vamos jogar Deixa ferver essa água Tá bom esse caldo, farinha vamos jogar Mexe pra fazer a massa Joga mais farinha, senão mole vai ficar Deixa eu te falar Essa lança tá boa, vamos enrolar Agora é só abrir e parar e rechear Não vai errar, não vai errar Vamos passar no leite e na farinha sim Agora vou fritar, vai ficar gostosinho Terminou de fritar, agora é só tirar E vamos lá empanturrar Olha só como ficou gigante Parece gostoso, eu quero logo provar Espero, vou tirar uma foto E manda pros amigos Sei que eles vão gravar Gente, vamos comer logo Pega o ketchup e o refri para a toma Esperen E aí E aí E aí E aí E aí Vai para a moça não? Vai para a moça não? E água nós vamos jogar Deixa a pereça Esse carro Vamos jogar Deixa a pereça Deixa a pereça Deixa a pereça Esse carro Deixa a pereça Não Não digo pra você Não digo pra você Não digo pra você Oh Tis maravilha Não sei que eles É que sai É que sai Sai